Paz amigo! Seja bem-vindo a mais uma aventura! Olha só que impressionante isso daqui, tá vendo esses casarão aí? Aqui é a casa principal, é uma casa já bem mais moderna. Aqui parece que antigamente talvez a casa começou aqui, porque ela parece bem mais antiga do que ali, onde que é a casa hoje, mas não tem ninguém morando. E lá na parte de baixo, tem esses galpão. Então aqui é um lugar bem antigo, hoje tá tudo desativado, o pessoal que morava aqui foi embora, você vê que é a entrada da casa, você vê que aqui já não tem mais nada. E hoje tá tudo desativado, isso aqui é impressionante! Impressionante! E a gente vai mostrar ali dentro daquela casa, ali. Lá tá bem perigoso, porque lá tem uma caixa de abelha. E aí elas tão bem uriçada, como diz o outro, então é melhor não chegar lá perto. Mas eu vou mostrar aqui esse galpão e a gente vai olhar a casa lá depois. Olha isso aqui! Que impressionante isso daqui! Bom, é que provavelmente aqui era a residência deles antigamente, né? É o que eu acho. Aqui tem até uma foto na parede, vamos ver o que que é isso aqui. Ah não, é uma foto religiosa. Não sei o que que é, acho que não é foto religiosa não, é alguma coisa relacionada à família, sei lá, alguma coisa assim. E aqui tem o armário, aquele embutido na parede, que é bem legal, né? Isso daqui é bem raro tu encontrar esse tipo de coisa aqui, que é o armário embutido na parede. Muito legal mesmo isso aqui, é muito legal. E aqui tem uma foto, ó, de uma jovem. Claro, não dá pra saber certo, né? Como essas fotos foram parar aqui, se era dos antigos moradores, ou foi só alguém que colocou, né? Aí não tem como saber certo. Aqui tem um quadro religioso e aparentemente aqui antigamente eles utilizavam, dá pra ver qual é a sua hálito de madeira, então eles utilizavam, talvez seria uma antiga moradia, não tem como saber certo, né? Mas provavelmente era, porque olha aí, ó, olha o roupeiro. que impressionante isso aqui, meu. Um roupeiro bem antigo. Nossa, incrível. Toda de madeira, né? Dá dó, né? Na verdade, deixa eu ligar a luz aqui, aí pra melhorar um pouco. Dá dó, né? Um roupeiro bem antigo, não sei. Olha isso. Aqui tem um quadro, uma linha de pesca, ó. Aqui tem um, alguma coisa que eles prensavam, não sei o que é que eles faziam aqui, que eles prensavam. Poderia ser alguma coisa de toreze, sei lá. Não sei certo. E aqui uma balança, ó. Essas balanças aqui são bem antigas. Dentes só faltam os pesos, né? Ela tá inteira ainda, a balança. E isso aqui era muito utilitário antigamente. E aqui tem um filtro de água, provavelmente um dos primeiros filtros, né? De água que foi fabricado, talvez, né? Porque ele, aqui tá escrito aqui, ó. Olha, é cerâmica cordeiro. S.A. Filtros cordeiro. Aí que dá pra colocar água aqui. E a torneirinha aqui. Que show, né? Coisa bem antiga, isso aí, legal. Os primeiros filtros, né? Muito show. Aqui já é a outra parte da casa. Tem isso daqui na parede, que é bem diferente, ó. Não sei qual é a moral disso. Aqui já não tem nada, deixou um batido. Vamos ver aqui. Espécie de um bar. Nossa, tem um armário muito antigo aqui. Espécie de um, como fosse um bar, né? Olha isso aqui, meu. Que incrível isso daqui. Um armário antigo de madeira. Dá uma dó, né? De ver assim isso aí. Imagine como é que foi pra construir isso aí na época. Muito antigo mesmo. Tem várias coisas aqui, ó. Várias coisas que os pessoal deixaram aí. Tem uns, olha. Dá dó, né? Porque é um armário bem antigo. Aquela térmica que o pessoal utilizava pra ir... Quando ia na roça, né? Aí... Levava a térmica cheia d'água pra manter ela... Parece que eles usaram meio que uma... Como uma garagem, um lugar que eles arrumavam um carro, uma coisa assim, eles utilizavam isso aqui. Impressionante aqui. Tem um quadro na parede. Vamos ver. É um quadro religioso. Vamos olhar agora aqui a casa. Uma casa bem mais moderna. Bem mais moderna, né? E uma casa bonita. Você vê que tem cerâmicas ali, né? Vê que tem... Espelho aqui. Vamos ver o que tem aqui. Barbeador. Bem antigo. Essa escova de dente, com certeza. E aqui que é isso? Tem uma moeda. Dez centavos. É, não faz muito tempo que tem um terceiro aqui. Dez centavos aí. Aqui o lavador. Aqui tem um... Acho que isso aqui é o banheiro. Vamos ver. Nossa, é enorme o banheiro. Enorme, né? Enorme, né? Bem moderno, né? Também. Bem moderno. Vamos ali, quero mostrar do outro lado. E o que tem que cuidar aqui, é que aqui, ó. A partir dali pra lá, tem que ter bastante cuidado, que tem um monte, um monte de vespa. Vespa não, abelha. Tem uma caixa de abelha ali, ó. Tem uma caixa de abelha ali, elas estão na volta bem louca. Então, isso tem que cuidar. Olha. Várias, várias, várias. O maior cuidado é é pouco. Então, vamos passar aqui bem na beirada. Pra não incomodar elas, né? Deixar tudo na face. E aqui, ó. É a lateral da casa. Você vê. Uma casa bem antigona, né? E aqui, ó. Você vê que na parte de baixo, ali já tem várias caixas de abelha também, ó. Então, tem que ter cuidado. Tudo interior. E essa casona bem antiga, hein? Bora ali, vamos dar uma olhada. Nossa, olha o assoalho. Isso aqui tem uma casa bem nova. Uma casa nova. O fogo tá bom. Aqui tem um cobertor. O cabidezinho e o cobertor em cima aqui. Tá bem limpo aqui ainda. Soalho novo ainda. Vamos ver desse lado aqui. Aqui é a cama. Onde era a cama deles. Nossa, mas... Que incrível isso aqui, ó. Dá pra ver, né? Que tá soalho e tudo. Mas olha como abandonaram isso aqui. Abandonaram um... Aqui tem uma cama de solteiro. Uma cama de casal aqui do lado. Dois roupeiros. Bem moderno ainda. Sério, impressionante isso aqui, né? Abandonado. Tudo coisas modernas, né? Olha o assoalho. Tá bem arrumadinho aqui. Os ratos já atacaram, né? Mas é impressionante. Olha, tem até um relógio aqui, ó. Que incrível. Vamos ver aqui. Tem um calendário. Vamos dar uma olhada nesse calendário aqui. É um calendário de... Vamos ver esse... 2014. Ah, não faz muito tempo, né? No caso, vamos pensar que esse calendário aí... Tá 10 anos, né? Aí... Será que faz 10 anos que tá abandonado isso aqui? Não sei. Cobertor, colchão... Tudo aí. Não parece há muito tempo abandonar isso aqui, não. É uma casa bem moderna, bem moderna mesmo. Cortina. Mais um espaço aqui, ó. Tem um relógio, uma sombrinha e um chão. Aqui tem foto de algumas pessoas aqui. Não sei se eram os antigos moradores ou quem era. Aqui a gente vê um calendário aqui na parede. É um calendário de 2011. E tem uma foto de 2013. Então, não faz muito tempo, não. O pessoal tava morando aqui. Aqui tem outro quarto. É um quarto? Nossa, é muito recente que o pessoal... Desativou isso aqui. Foi muito recente mesmo. Olha, europeia. É muito recente mesmo que isso aqui foi... Abandonado. Muito recente. Agora, por que que foi abandonado isso daqui? Por que será que abandonaram tudo? Que loucura. É, eu até falei com um vizinho, né? E ele disse... Casa... Olha isso aqui, meu. Olha. Tem todas as coisas aqui ainda. Provavelmente foi pra cidade, sei lá. Que aqui dá pra dizer certo que... Quem que faz uma casa nova... Porque dá pra ver aqui que o piso é bem recente que foi feito. A casa não é uma casa antiga. É uma casa nova. E... E abandona, assim, né? Que loucura. Uma pia. Tem até cocos aqui ainda. Luz, provavelmente. Não tenha mais. Água. Não tem mais água também. Fogão. Tem uma forma ali dentro. Fogão a gás. Fogão mais velho. Um fogão a lenha bem antigo. A chapa já não tá mais aqui. Olha que lindo. E o fogão agarra-se. Tem gente chegando aqui na casa. Não sei. Nossa, olha isso. Acho que eles tão passando pra ir pra roça. Tão passando ali. Certo, então vamos pra roça. Um senhor e uma senhora. Provavelmente eles vão pra roça. Olha aqui a casa. Como era antigamente, ó. Ah, aqui dá pra ver mais perfeito, ó. Realmente, ó. Aqui, ó. Nossa, aqui pra trás tinha outro galpão, ó. Aqui tinha outro galpão. E aqui é a casa que a gente entrou de princípio na frente dela. Era um baita de um casarão. E essa é a casa que agora a gente tá aqui dentro pra olhar. E esse aqui são os galpão que tem ele no lado, mas claro, né? Agora já tá tudo diferente. Como era antigamente, né? Que impressionante. Que é um calendário de 2021, ó. Quatro anos atrás, ó. Ah, essa casa realmente não tá muito tempo desativada, não. Olha isso aí. Isso aqui é o Aladim, né? Um lampião, né? Na verdade, um lampião antigo. Aqui tem uma estrutura, ó. O televisor ficava aqui, ó. E aqui o videocassete. Alguém tava fumando recente aqui, ó. Olha isso. Deixaram o cigarro aí. Bom, 2021, né? Não é realmente, não é muito antigo. Ah, nós tava olhando aqui, né? Tava olhando aqui. Vamos olhar. Aqui. Aqui tem um... Nossa, aqui tem um forno. Chapéu. É, o pessoal saiu aqui e deixou tudo aí, né? Incrível. Eles tomavam um... Biotônico. E aqui é a dispensa. Aqui tem um copo, uma jarra. Que loucura, né? A gente vê esse lugar aí tudo abandonado. Ó. Boa vista. Nossa, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Que incrível. Isso aqui é antigo e bonito, né? Pra caramba. Café. Café de 2019. Sei lá. Incrível isso aqui, né? Incrível. Acho que eu vejo aqui o chapéu mais velho. Deus guarde esta casa. Deus guarde nós todos, né? Essa é a verdade. Impressionante, né? Eu te mostrei aqui esse do fogão, ó. Essa lata aqui. E aqui tem uma parede de som. Que doideira, né? Tu não conta essas coisas assim. Tudo... Que nem isso aqui. Olha, né? Que loucura isso aqui. Que loucura. Vamos ver esse quarto aqui. A gente não molhou ainda. Vamos dar uma olhada. Nossa. Então, provavelmente foi realmente, ó. Na loja. Provavelmente isso aqui foi desativada mesmo em 2023. Faz um ano, então, que essa casa foi desativada realmente, né? E daí a gente vê. O piso novo. Uma casa nova. Recente que foi. Tem várias... Só que é estranho, né? Uma casa que foi desativada em 2023. Tem um calendário na parede de 2018 ainda, né? Não dá pra entender qual é a moral disso. Mãe do céu. As roupas estão tudo aí. Que doideira, olha. Mais um relógio. Um monte de relógio. Olha, tem até um anel de inox. Que loucura. Tem uma caixa de... Nossa, tem tudo aqui dentro. A casa foi desativada muito recente, ó. Aqui dá pra ver um... Aqui dá pra ver a cama também, das coisas. Muito doido isso aqui. Aqui tem um... Sofá, mesa. Tá tudo aí. Tudo aí. É incrível, né? Essas casas assim. Finalizando o vídeo. Essa é a frente da casa, ó. Uma casa bem moderna já, desativada. Bem no interior. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.